Música Um grande abraço pra você amigo ligado na TV Aramaçã A partir de agora tem as emoções do torneio Volei de Praia 2015 na Série Ouro Em quadra você vê a esquerda do seu vídeo A equipe do CDN Diagnósticos Contra a Costelaria Berlim do lado direito Daqui a pouco a gente atrás quem tem à disposição as duas equipes Essa primeira bola da Costelaria Berlim Deu defesa da equipe do CDN Juntamento bem aqui pro outro lado E aí, dois toques Vamos então passar quem tem à disposição as duas equipes Vamos lá, começando com a equipe do CDN Tem o Café com a número 4, o 21 Israel 23, o Edu, 14, o Jorge e o 11, o Magrão A equipe da Costelaria Berlim Tem à disposição hoje o Ricardo com a 23, o Felipe 26, o Lucas 25 O Donizete tem a número 1 O jogo já está empatado em 1 a 1 Pra comentar esse jogo que está aqui do meu lado O Reinaldo Leiva Reinaldo é a grande decisão da Série Ouro O CDN Diagnósticos contra a Costelaria Berlim Tudo bem, Reinaldo? Tudo bem, Anderson Gonçalves e amigos da TV Aramaçã Uma grande decisão E na categoria Ouro foram oito equipes que participaram E chegaram as duas melhores a essa decisão A Costelaria Berlim que ganhou na categoria B Vem de novo com o Lucas que jogou naquela equipe O levantador, bom jogador Vem tentando aí mais um título E a CDN tem um elenco reduzido Mas tem também bons jogadores que destacaram ao longo do torneio 2 a 1 vai vencendo a equipe da CDN CDN Diagnósticos Aqui pelo lado direito Deu defesa ali do Donizete O Lucas levantou pro lado esquerdo Vem o Felipe Tocou lá no fundo de quadra Deu defesa A bola voltou no bloqueio do Lucas Teve uma invasão Do café 2 a 2 Um jogo que começa bem equilibrado, Reinaldo É verdade, a equipe da CDN já mostra que tem uma boa defesa Duas defesas fantásticas aqui no fundo da quadra Mostrando que a equipe vai ser dura de ser batida 2 a 2 no primeiro set Veio o Ricardo Pro saque, ele joga lá no fundo de quadra Deu defesa, a bola vem de segunda Lucas levantou pro Felipe no fundo de quadra Bola pra fora 3 a 2 pra equipe da CDN Vem o Pro saque Aqui pela CDN Que vai vencendo Tá em vantagem 3 a 2 Excepção do Donizete Aí Lucas, pro Felipe Passou essa bola pro outro lado Levantamento aqui pra ponta Não conseguiu passar essa bola pro outro lado O Israel E o jogo tá mais uma vez empatado Vem o Lucas Pra cobrança desse saque 3 a 3 Lantamento que vem ali pro fundo de quadra Recepção, levantou o café pro lado esquerdo Deu defesa Deu recepção Felipe jogou pro outro lado Essa bola voltou de primeira Donizete Passou pro outro lado O Felipe voltou Tentou o Ricardo A bola ainda tá viva Tá em disputa Donizete Pro Ricardo Na rede Aí o Felipe Na deixadinha Voltou Levantamento Na ponta Pra fazer mais um ponto Pra equipe Da CDN Equipe da CDN Que tá Mais uma vez em vantagem 4 a 3 Vem o café agora pro saque Começo de jogo Bastante equilibrado Da CDN Por enquanto na frente 4 a 3 Você também pode curtir No youtube.com Barra TV Aramaçã A final da série Prata A final da série Prata Que teve em quadra A equipe da Costelaria Berlim Contra Padam Construtora Aí o Ricardo Na recepção Pro Lucas Felipe Essa bola voltou de graça Levantou o Israel No meio da quadra No buraco Ponto Pra equipe Do CDN Consegue abrir Dois pontos de vantagem Agora Reinaldo E agora jogou Com inteligência Viu o buraco Na defesa Ao invés de bater Enfrentar o bloqueio Só deu a largadinha Pra fazer mais um ponto Aí o Donizete Pro lado esquerdo Felipe vai ter que passar Essa bola Decepção do café Levantou mal Ali o Israel A bola voltou De novo Lucas Pro Ricardo No chão Ainda deu defesa Essa bola vai voltar de graça Ricardo Fica reclamando o Felipe De novo o Ricardo Na rede É ponto da equipe do CDN O Felipe ficou reclamando Que essa bola Tocou no chão É, me pareceu também Que pegou no chão Não entendeu a ser arbitragem Continuou o ponto Desconcentrou a equipe Da Costelaria Berlim E aí ficou na rede No segundo ataque Essa bola voltou O Lucas O Israel levanta Pro lado esquerdo Passou o Edu Pro outro lado Vem de novo A equipe do CDN Diagnósticos No fundo de quadra Decepção do Donizete Pro lado esquerdo O Lucas Pro Felipe No fundo de quadra Café levantou Edu lá na ponta esquerda Tentou na largadinha Não conseguiu O Magrão Ponto da equipe Costelaria Berlim Seis a quatro Nenhuma das equipes Consegue Disparar no placar Por enquanto Reinaldo É equilíbrio Dos dois lados A equipe A equipe Da CDN Joga com inteligência Ver a brecha Na defesa Da Costelaria Berlim Aposta nas largadas Já tem jogadores De mais potência A Costelaria Berlim Mas a bola não está Chegando na pinta Nem pro Felipe Nem pro Ricardo A bola chegou agora Pro Ricardo O Ricardo não conseguiu Passar pro outro lado Sete a quatro Pro saque Lá no fundo O Lucas Não conseguiu tocar Nessa bola A recepção do Ricardo E o Lucas Ia tentar bater Nessa bola Mas não deu Oito a quatro Vai abrindo Uma distância Considerável Agora a equipe Da CDN Diagnósticos Vem o Edu Jogou lá no fundo De quadra A recepção Do Donizete O Lucas levantou Na pancada do Felipe Ponto da equipe Na Costelaria Berlim Agora sim Cravou no chão Essa bola do Felipe É o que eu dizia A hora que a bola Chega na altura Na medida certa O Felipe é jogador De potência Ele tem força Sabe bater Precisa caprichar E o Lucas Pra deixar essa bola No ponto pro Felipe Que certamente Ele vai derrubar A maioria delas Recepção Do Edu Lá na ponta Magrão Boa defesa Pro Ricardo O Felipe passou Essa bola de graça Botamento aqui Pra ponta Passou De graça Essa bola O Israel Ela voltou Café no bloqueio Bola no chão Ponto Pra equipe Da CDN Diagnósticos 9 a 5 E a equipe Da Costelaria Berlim Para nos 5 pontos E o saque Vem de novo Pra CDN Diagnósticos Israel Levantamento Levantamento Recepção Do Ricardo Pro Lucas Levantou Muito perto Da rede Levantamento Do Lucas Agora não foi legal Felipe Fica reclamando O Lucas O Lucas não está trabalhando Com o passe A Está sempre com o passe B Ou C E ainda não está conseguindo Fazer a distribuição Correta Porque a bola que chega Nas suas mãos Não é a bola perfeita 10 a 5 Para o outro lado Recepção Do Ricardo Levantou O Lucas Nas costas Do Ricardo Deu defesa O Café Tentou passar De segunda Essa bola Mais um Levantamento Do Lucas O Felipe Dessa vez Conseguiu passar No fundo de quadra Donizete Trabalha Essa bola Agora o Lucas Passou o Felipe Tem jogo Edu Passou para o outro lado Agora o Lucas Na recepção Levantou Para o Ricardo Tentou cravar No chão Teve um toque Na rede E o ponto É mais uma vez Da equipe da CDN Diagnósticos 11 a 5 O levantamento De manchete Veio muito Em cima da rede Para o Ricardo Que não conseguiu Se desvencilhar Acabou tocando Na rede E cometendo a violação 11 a 5 Vai vencendo CDN Diagnósticos Bola aqui Para o lado direito Passou Para o outro lado A recepção Do Felipe E aí o Lucas Mais uma vez Saque em cima Do Donizete Aí o Lucas E agora o Lucas Voltou com óculos Mas ele deu dois toques Na bola Agora Não pode culpar o sol Lucas Agora não Com óculos escuros Não dá E já dizia o poeta Quem não tem colírio Usa óculos escuros Assim como Anderson São gols salvos Muito sol Tem que usar Um óculos mesmo Imagina eles Que estão lá dentro Bola no fundo Do Ricardo Bola para fora 14 a 5 Dispara A equipe do CDN Diagnósticos Vem para o saque O Israel Um domingo Bem agradável Aqui no clube Atrás de Caramaçã A recepção do Donizete Não foi legal Foi buscar o Ricardo Vai voltar de graça No fundo Mais um ponto Para a equipe do CDN Diagnósticos 15 a 5 Agora abriu Uma distância Considerável A equipe da CDN Abriu porque tem Volume de jogo Alguma coisa Que não está conseguindo Ter a Costelaria Berlim Agora o saque Na rede Ponto Para a equipe Da Costelaria Berlim 15 a 6 Aí o Ricardo Recepção ali atrás Vem o Magrão No fundo O Ricardo Fez a defesa O Felipe jogou de graça Essa bola para o outro lado O Magrão Trabalha O levantamento O levantamento Foi muito perto da rede 15 a 7 Começa a reagir A equipe da Costelaria Berlim Por enquanto 15 a 7 Para a equipe CDN Diagnósticos Vamos pro saque O Ricardo O levantamento Aqui para o lado direito Tentou passar Para o outro lado O Lucas vem Faz a recepção Daí para o Ricardo Passou Na deixadinha Bola não Caiu o Magrão No fundo Lucas mais atrás Para o Felipe Essa bola vem na defesa Pertinho da rede Na disputa Está em jogo Donizete Para o Lucas Passou Aí o Edu Levantou E aí não teve recepção Do Donizete Olha a bola O Donizete Acabou indo para fora 16 a 7 E a equipe do CDN O CDN vai se encaminhando Para a vitória No primeiro set Reinaldo Está melhor nesse set Com volume de jogo Batendo bem Agora a equipe da Costelaria Berlim Se quiser uma reação Tem que forçar o saque Não tem outra alternativa Aí o Lucas Para o Felipe Essa bola vai voltar Ali o Magrão Ficou no bloqueio Lucas levantou Para o Ricardo Olha lá atrás Deu defesa ainda Da CDN Café levantou Passou para o outro lado O Israel Aí o Ricardo Voltou de novo Para a equipe da CDN Donizete Olha lá no fundo Felipe Jogou essa bola no meio No buraco 16 a 8 Felipe é inteligente Ele viu o bloqueio Viu o buraco Na defesa Jogou por cima Da cobertura Para fazer mais um ponto Sinto o pessoal Da Costelaria Berlim um pouco Cansado Tendo o jogo Felipe mesmo Mostra sinais de cansaço No final Muito esforço Para tentar se recuperar No 7 Para a cobrança Desse saque O Lucas A bola voltou No fundo O Lucas Não conseguiu fazer a defesa Inteligentíssimo Jogou do que a gente Chama de contrapé Para o Lucas Não conseguiu voltar Para fazer Essa recepção Pois é Joga sempre Com muita inteligência A equipe da CDN Por isso que tem Um volume de jogo Consegue acertar mais o passe Tem um passe mais equilibrado Do que a Costelaria Berlim Aí a bola Fica nas mãos do levantador Para distribuir bem o jogo Olha agora Que bola bonita Essa do Felipe Felipe Explorou o bloqueio A bola ficou em cima Do Israel Mais um ponto 17 a 9 A equipe da Costelaria Berlim É quem tem o saque agora Para o saque do Felipe Bola rente na linha Bola do Magrão Ficou No bloqueio do Lucas Dessa vez o Lucas foi bem 17 a 10 Vai tentando se recuperar A equipe da Costelaria Berlim Vem o Felipe Para esse saque E dessa vez Ela ficou na rede O Felipe estava tentando Sacar a rente A linha Para Para dificultar a vida Do Israel Na recepção Vem o Edu Saque Em cima do Doni A bola voltou de graça De novo o Doni Na recepção Aí o Lucas Inverteu O Ricardo jogou Essa bola de graça Lá para o outro lado O levantamento Para o Magrão No fundo Bola fora Bola boa Segunda vitragem Bola boa 19 a 10 Fica muito mais próxima Agora a equipe A CDN Diagnósticos É Vai se encaminhando Para fechar o primeiro set As bolas estão entrando Distribuição do jogo Correta Realmente uma partida Bem eficiente Da CDN Nesse primeiro set A bola voltou de graça A CDN Teve tempo Para trabalhar Essa bola E o Israel Não conseguiu Passá-la para o outro lado A gente comentava Sobre a disposição Dos jogadores Da Costelaria Berlim A Costelaria Berlim Tem apenas 4 jogadores Esses 4 Pistão e Quadra A equipe da CDN Diagnósticos Tem 5 Do lado de fora Está o Jorge Para ter aí Pelo menos Uma substituição De segurança É verdade Porque o vôlei É um esporte Que demanda muito esforço Ainda mais na areia Que você tem Uma dificuldade Mais para caminhar E o Jorge Fica ali no banco Querendo entrar Agora Anderson Sabe qual é o atleta brasileiro Que mais ganhou medalhas Na história dos Jogos Olímpicos No vôlei de praia É o Emanuel O Emanuel O Rego de Freitas Ganhou 3 medalhas Olímpicas Grande campeão brasileiro Aí a bola vem Para o Doni Levanta lá perto da rede Lucas Para o Felipe A deixadinha Teve defesa da equipe Da CDN Diagnósticos Doni A bola ainda passou E o Café E o Café não conseguiu devolver Dezenove a treze Tentando se recuperar A equipe da Costelaria Berlim Agora valeu ali O Donizete Todo o esforço dele Na defesa E o Lucas Na agilidade No reflexo E na categoria De dar um toquinho Para o outro lado Que complicou a vida Da equipe da CDN Essa bola vem aqui Para o outro lado Acabando direto Para fora No saque do Doni Vem para o set point A equipe da CDN Diagnósticos Israel vem no saque 20 a 13 Levantou para o Felipe Bola no fundo Deu defesa Vem de novo a equipe da CDN Edu Fica ali no meio O Felipe bateu Cabeça com o Doni Essa bola vai vir ali Para o Lucas Ele jogou para o outro lado Aí o Edu Trabalhou aqui Para o lado direito Bola lá no meio Doni de novo Aí o Lucas para o meio Deu para o Felipe Deu defesa E aí não conseguiu pegar Essa bola do café 20 a 14 A equipe do CDN Diagnósticos Continua com set point Reinaldo É mas o Felipe Da equipe Da costelaria Berlina Tem que ser mais acionado É um jogador que Está derrubando todas Está virando todas as bolas Tem força Potência Se ele for bem acionado Pode ser aí É uma reação Para o segundo set Para a equipe da costelaria Berlina Valeu o esforço Do Ricardo e do Doni Agora Vem para o set point A equipe da CDN 20 a 14 Ricardo Deu defesa do Edu Mas não teve sequência 20 a 15 Essa aqui é a decisão Da série ouro O vôlei de praia 2015 Ricardo No saque Bola voltou Disputa pelo alto Conseguiu ganhar O Felipe Aí de novo O Felipe no alto Café vem no bloqueio Voltou Doni Vai voltar de graça Essa bola do Ricardo Voltou de primeira Aí o Felipe Ricardo falou Para trabalhar Essa bola Conseguiu trabalhar O Felipe jogou Essa bola lá Para o outro lado Magrão Vem no bloqueio Do Lucas A bola ficou no bloqueio 20 a 16 A equipe da CDN Tinha uma gordura Tinha uma gordura considerável Vai começando a encostar A equipe Da Costelaria Berlim É Deu uma apavorada A CDN O Lucas é o melhor Bloqueador Dessa decisão Não é o terceiro bloqueio Que ele consegue fazer Mas agora o saque Pôs tudo a perder O Ricardo Bater essa bola Para fora Fecha o primeiro set A equipe Da CDN Diagnósticos 21 a 16 Vamos ver Quem vai ser O grande campeão Da série ouro No torneio Vôlei de Praia De 2015 TV Era Maçã A TV que já nasceu campeã